Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, galera, a gente tá chegando aos 16 mil, então dá aquele voto de confiança, se inscreve aí e já comenta um outro rap que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Mano, esse rap aqui do KG, galera, pra vocês terem uma noção, logo que ele lançou o rap do Yuno, que eu pedi, foi eu acho que um dos primeiros que eu pedi pra ele e ele fez, mano. Ele fez, o cara, eu falei mano, faz o rap do Amaterasu, mano, inclusive eu falei no vídeo do reagindo ao rap do Yuno, dá uma olhadinha no canal, mano. Eu pedi o rap do Amaterasu e o cara foi lá e fez, e me mandou, fala, Rafa, eu fiz, toma! Cara, e eu tô aqui reagindo com a maior felicidade do mundo. Eu lembro quando o KG não tinha 100 inscritos, mano, inclusive eu reagi a ele nessa época. E é uma satisfação imensa, o cara me passou, mano, o cara tá voando, alcançando muito mais e merece muito mais ainda. Enfim, KG, nunca desista, mano, e é nóis, bora criar muito mais música, mano, quero só ver. Enfim, vamos botar pra tela de reactzinha aqui, mano, bonitamente, aqui ó, KZRaps. Aqui já, ó, bonitinho. Vamos só arrumar aqui, ó, bonitamente. Aí sim, mano. Deixa o like pro Mano KG aqui, ó, inscrito, e bora lá, né mano, bora lá. Sempre que eu te ver, eu não sei, mas me faltam palavras. Não sei se eu já disse, mas eu sem você não sou nada. Tanto te esquecer, mas esse sentimento não passa. O nosso amor é como uma chama que nunca se apaga. A madeira... A madeira... Não sei se isso é medo ou só desespero. Eu sei que isso tudo é pra não te perder. Eu sei que eu não sou um menino perfeito, mas deixa eu mostrar que eu amo você. Seu amor for loucura, sou um louco sem cura, esqueci em estrutura pra essa aventura. Dois caminhos que trilhei, das pessoas que encontrei. Você é uma daquelas que eu jamais esquecerei. Mágico, místico, se o sentimento não é recíproco, isso é porque você não deixou eu mostrar o que eu sinto. Essa chama é quente como a madeiraço, e é gigante como o sussano. Deixa que eu te mostro como que eu faço e que essa chama não se apaga. A madeira... A madeira... A madeira... A madeira... A madeira... A madeira... O nosso amor é como uma chama que nunca se apaga. Eu sem você, eu não sou ninguém. A madeira... A madeira... A madeira... Caraca, moleque KG Raps, mano Amateraço, mano O cara fez, velho Eu não acredito que o KG fez, mano Amateraço Cara, eu curti essa vibe diferente, mano Então, KG, mano Eu vou te dar, mano Essa música é perfeita pra mostrar Pra falar o que eu já venho falando Alguns vídeos de Outros Criadores de conteúdo de Rap Geek, mano Se vocês pegarem Coisa que ninguém fez ainda KG, anota essa, mas ninguém fez Pega o nome dos Sei lá, mano, principais poderes Shidori Rasenga, não só do Naruto, obviamente O Counter, como é, Counter-Strike Não, né, como é aquele do Nanatsu Naitai Zai, lá, eu, enfim, eu esqueci o nome do poder Mas pega, tipo, Geikidama Kamehameha e faz Umas vibes assim, tá ligado Não só vibe triste, vibe mais romântica Mas uma vibe animada Like AVMZ, tá ligado Imagina que legal E nessa vibe eu vou te dando Tipo, meu Shidori E assim, vai inventando, cara Então, fica a dica Pega poderes, mano Poderes e cria as músicas, tá ligado Porque não vejo isso, mano Eu não vejo isso aqui na internet Então vai ser, tipo, uma coisa nova Vai ser uma coisa nova E é isso, mano Espero que tenha ajudado alguma coisa Eu vou lançar o meu próximo desafio, mano Shidori, mano Shidori Imagina que legal Nossa, cheguei a arrepiar aqui, ó Cheguei a arrepiar, mano Shidori, mano Quero só ver Tá lançado o desafio KG E eu até cheguei arrimando Imagina eu participando no próximo hit do KG É nóis, mano Eu até escrevo a música se tu quiser Enfim Shidori, hein É nóis Cara, ficou sensacional A equipe tá sensacional A voz A letra Mano, não tenho o que reclamar Tá assim, ó Magnifique Fico ansioso pra fazer o próximo react Então, valeu Falou E, mano Famiu, vai no canal do KG, mano Tá na descrição É nóis Tchau